Já vira aquela trend de colocar a base dentro da água e depois aplicar no rosto? Pois é, vou testar, né? Tô aqui, ó, com um copinho d'água. Vou usar aqui a minha espátula pra pegar um pouquinho da base. Mas acho que nem vai precisar de muito, porque essa base rende bastante. Hum, sei não, hein? Tá aqui no fundo, ó. Eu peguei só um pouquinho de base mesmo, porque a ideia é testar, né? Então, eu vou usar esse pouquinho que tá aqui na minha espátula pra poder espalhar no rosto. E agora eu vou espalhar com o pincel. Vamos ver no que que vai dar. Imagina se essa técnica realmente funciona. E agora eu vou usar a esponjinha pra poder espalhar bem esse produto. E agora, na verdade, não quer calar, né? Tão sério ou não tão sério? Vamos ver se realmente funciona. Eu peguei aqui um disquinho de algodão. Apertei bem. Tô apertando bem aqui, ó. Gente. Que mágica é essa? Me expliquem. E a pele fica super sequinha, super sequinha, gente. Olha isso. Vou passar a mão. Eu vou passar a mão pra vocês verem mesmo, ó. Olha. Surreal. E aí, gente? Vocês já testaram essa técnica? Façam e me contem o que vocês acharam. E aí, gente? E aí, gente?